Hoje completa um mês do segundo maior incêndio de Manaus. As famílias que tiveram as casas destruídas no bairro Educandos continuam nos abrigos e elas têm até o dia 28 para alugar uma casa. Até agora as autoridades ainda não sabem como o fogo começou. O cenário lembra uma zona de guerra, mas aqui há um mês viviam aproximadamente 600 famílias. Agora só restam ruínas do incêndio ocorrido no dia 17 de dezembro. O fogo começou por volta de 8 da noite. O vento rapidamente espalhou as chamas. Foi o segundo maior incêndio de Manaus. Se não fosse pela ação dos bombeiros, a tragédia poderia ter sido maior. Mas passados um mês, até hoje as autoridades não sabem o que começou o fogo. Enquanto isso, centenas de famílias continuam desabrigadas. Muitas famílias ainda dependem de abrigos como esse, que funcionam onde por muitos anos foi uma delegacia. E na busca por um quarto, até as celas servem de apartamento. Dona Laís mora na cela 3. Nunca imaginou vir para um local assim. Foi o mês mais difícil da dona de casa. Isso não é muito bem agradável para nós, mas o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada, né? Porque até agora foi o momento que nós conseguimos se hospedar, foi aqui. Melhor do que nada por enquanto. É, melhor do que nada por enquanto, né? Há um mês, o Fabrício tenta juntar as doações que ganha para recomeçar a vida. Ele tem até o dia 28 para deixar o abrigo. Esse é o prazo dado pela Prefeitura para os beneficiados com o auxílio moradia. Nós estamos levando aí, né? Porque nós estamos sem casa ainda. Nós estamos procurando o nosso direito aí. Em 300 reais não dá para alugar uma casa, né? Nós estamos atrás de aluguel para ver se complementa com mais algum dinheiro aí para poder alugar uma casa. Para o Gil, que cuida de um dos abrigos, apesar de toda a ajuda do poder público, o valor do auxílio ainda é insuficiente para as famílias desabrigadas. A família educandense tem, em média, quatro membros, né? E a grande maioria tem seis pessoas na família. Então, com 300 reais, você não consegue alugar um espaço que permita uma dignidade de moradia. E mesmo após um mês, a ajuda continua a chegar. As famílias agora precisam de eletrodomésticos. Mas quando alguém traz roupa, a doação é bem recebida. Na verdade, eu sou de Tefé, tá? E com esse dia de eu estar vindo para cá, eu aproveitei para trazer essas roupas que eu não usava mais em solidariedade. As pessoas que sofreram essa tragédia. As doações podem ser feitas nos abrigos. A maioria está nas proximidades do local da tragédia, no Educandos. Tudo é bem-vindo nessa tentativa de reconstruir o sonho de amazonenses que perderam tudo. Só não a esperança de dar a volta por cima. Uma mulher deu à luz a um bebê dentro de um micro-ônibus do transporte alternativo na noite desta quarta-feira. Minutos antes, ela foi dispensada por um médico da maternidade, Ana Braga. Giovana Reis da Silva, de 19 anos, estava no oitavo mês de gestação. E tinha ido à maternidade Ana Braga outras duas vezes antes desta última quarta-feira. Giovana chegou à maternidade no início da noite. Ela estava com fortes dores e estava pálida. O médico a atendeu e a diagnosticou apenas com infecção urinária. E liberou a mulher para voltar para casa. Foi quando ela e a amiga Gabriele entraram em um alternativo, que são micro-ônibus utilizados aqui na Zona Leste. E a mulher acabou dando à luz a um bebê. Quando chegou já vindo do Grande Vitória para cá, do Zumbi para cá, ela começou a sentir muita contração. Quando ela sentiu a dor, eu falei para ela, Giovana, deita. Ela deitou dentro da lotação. Quando ela deu um grito, a bolsa dela rompeu. Quando rompeu a bolsa dela, quando ela tocou nas partes dela, o neném já estava com a cabeça para o lado de fora. Como eu estava com muita bolsa do neném, eu joguei no chão e aparei ele. E eu puxei devagarzinho ele de dentro dela. A mãe da jovem conta que falou com a filha momentos antes dela dar à luz. Ela falou para mim, mamãe, o médico disse que era para mim ir embora e eu estou com muita dor. Ele disse que não está na hora de eu ter bebê. Aí eu fiquei, eu disse, então vem embora, eu te espero aqui na parada. Aí ela pegou, mas ela estava chorando com dor, ligando para mim chorando. Ele disse, não está na hora. Ele disse, não. Aí eu disse, então vem embora. Aí ela disse, eu já estou na parada para pegar, mas eu estou com muita dor. Depois de dar à luz dentro do micro-ônibus, mãe e filho voltaram à maternidade para concluir os procedimentos do parto. Os dois passam bem. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que determinou a apuração da conduta profissional adotada no atendimento à grávida e o imediato afastamento do médico. Daqui a pouco começa o coquetel de lançamento da nova TV em Tempo. São novos estúdios, novos gestores, nova programação para toda a família. E a repórter Patrícia de Paula está nesse momento acompanhando todos os bastidores. A gente vai falar ao vivo agora com ela. Patrícia, olá para você. O que você já pode adiantar aí para a gente? Boa tarde a você, Juliano, e boa tarde a todos que assistem a TV em Tempo, o Jornal em Tempo. E olha, eu posso adiantar que a TV em Tempo agora tem uma programação repaginada. E daqui a pouquinho, como você mesmo disse, vai acontecer o lançamento aqui da nova marca da TV em Tempo, dos estúdios nossos tão lindíssimos, e mais dois programas que vão estrear aqui na TV. Um deles é o Seis Horas Notícias, que vai ficar sob o comando do Bruno Fonseca e também da Gabriela Moreno. E olha, já está aquela expectativa, né, Gabriela? Claro, com certeza. Olha, vai ser um noticiário com muita variedade, logo, informação logo nas primeiras horas da manhã. E eu adianto que o jornal, como está no período do verão, né, vai começar às 5 horas da manhã, mas a ideia é que comece às 6. Então, a partir do dia 18 de fevereiro vai começar às 6 horas da manhã. E você sempre antenado com as melhores notícias, factuais, tudo nesse jornal. Agora tem também o jornal aqui, o programa Namira, que vai ser um grande sucesso. Vai ficar sob o comando aqui do nosso colega Luiz Rodrigues e também do Valdir Rocha. E olha o que vocês estão preparando para esse programa, Ivão. A palavra, Patrícia, para o programa Namira é inovação. A gente sabe que programas factuais de polícia, né, já circularam por diversas TVs aqui na nossa TV amazonense. Mas, como Namira, não. Porque nós vamos vir aí com força total para falar sobre segurança pública e também polícia, né, de uma forma diferente, de uma forma mais inovadora, que é a palavra que se encaixa perfeitamente para o programa Namira. Bom, isso combina bem com os talentos da nova TV em tempo. Falando em nova TV em tempo, falando aí no lançamento dessa marca que acontece daqui a pouquinho nos estúdios, eu estou aqui com a Priscila Leão, que ela é coordenadora de marketing da TV. E aí, um novo tempo, uma nova marca, um novo momento, né, Priscila? É isso mesmo. Novo momento, nova equipe, novos estúdios, novos programas para você que está aí em casa assistindo a gente. Hoje, então, é o dia total que a gente vai mudar a história da TV amazonense. Então, assim, a gente está preparando uma festa linda para o mercado. Você que está aí em casa, a partir de segunda-feira vai estrear o Namira, vai estrear o Seis Horas Notícias. E só novidade na tela que está aí. Isso mesmo, só novidades. Olha só, deixa eu só mostrar aqui, não posso nem mostrar, né, gente? Mas olha a cortina aqui, está cobrindo tudo. E você vai ver nos nossos telejornais toda a cobertura completa sobre tudo o que vai acontecer nesse evento de lançamento da nova marca da TV em Tempo. Volto ao estúdio com você, Juliano. Obrigado, Patrícia. Sucesso e para você e para toda a equipe. E sucesso também para todos nós, né? O Jornal em Tempo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã.